E aí, gente, como é se sentir pobre, né? A coisa mais normal do mundo, porque é pra saber, é um dinheiro que não vale nada. O que mais pediu isso? Dia a dia, gente. Amado já. A gente pensa o almoço da maioria dos países. Nossa riqueza pagando o tempo. Gente, gente, tô apostando todo o dinheiro na minha carteira que a gente vai ser isso. Nossa, tem muita prata, nós estamos ricos. Gente, só essa moedinha aqui é 60 reais. Gente, Deus é bom demais. Olha o meu dinheiro. 60 reais. Por baixo tem mais. Beleza, aqui, só dessas daqui você tem 60, mais de 65 reais. Nossa, os bislano pobre. Olha, olha bem, olha bem. Olha, a gente tem paz. Gente, na Europa, gente. É de india, a gente vai comer isso tudo. É livre, essas bislano pobre, olha, olha. Olha isso daqui, tá faltando isso aqui. Vocês sabem o que a gente quer? Quanto com água e juice? Vocês sabem o que a gente quer? Não. Não. Você quer um pouco? São quatro, são quatro, são quatro, são quatro, eu não sei. Não, mas tudo bem, gente. Vocês estão inventando uma hora. E com a que? Olha, a lana do amor de gatinho. Quatro mangos, sucos e um orange, três de manga e um de laranja. Gente, são quatro mangos, um de laranja e uma água. Minha cama tem muitas memórias, não. É isso mesmo. É isso aqui, tá só. Lucas, 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 keep the change. Não dá, Deus, não alcança ela não. Nossa, olha o outro meu que ficou bom. Acho que eu... Já era. Keep the change.